Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria avisar pra vocês que eu abri uma meta também pra poder comprar a placa de vídeo pro computador, rapaziada. Pra quem não sabe, guys, vocês me ajudaram muito aí pra poder comprar o upgrade tudo, o processador, a placa-mãe, etc. Cara, compramos, o FPS aumentou de uma forma brusca, gigante mesmo, só que tem um problema agora, mano. O meu jogo pra mim tá liso, só que o problema do pessoal da live, o pessoal da live e dos vídeos tá travando muito, rapaziada. Eu descobri o motivo, a minha placa de vídeo, ela é uma placa de vídeo muito velha, é uma GTX 1060 e, realmente, na minha tela, como eu expliquei, na minha tela, o jogo é liso, o FPS é altíssimo, só que ela não tá suportando jogar o CS e gravar o vídeo, entendeu, rapaziada? Então, pra quem tá me assistindo, por exemplo, e etc, ela dá uma eslagada muito brusca. E eu descobri, me explicaram e tudo, que o problema tá na placa de vídeo, porque na placa de vídeo a gente não tá aguentando. E esse problema só dá no CS2, só no CS2, qualquer outra coisa não dá mais. Abriu o CS2, pronto, ele começa a usar toda a placa de vídeo, entendeu? E aí começa a travar tudo aqui pro pessoal que tá assistindo. Eu até coloquei numa configuração do CS um pouco mais baixa, só que a imagem fica pixelada, pá, 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 fica muito ruim de assistir mesmo, cara. Então tá muito ruim pra vocês assistirem e, infelizmente, não tem mais CSGO pra jogar, não tem mais CS. Mas é isso, família. Eu queria falar pra vocês que o pessoal da live falou pra poder abrir a meta, poder mandar doação e tudo pra ajudar a comprar essa placa de vídeo. Pra quem quiser, cara, eu vou deixar o Pix aqui no vídeo também, pra vocês poderes fortalecer com dois pés na porta, fechou? Vamos ajudar aí, vamos bater essa meta pra conseguir trazer o melhor conteúdo de qualidade pra vocês, fechou, rapaziada? E também quem tiver interesse em fazer a mentoria evoluir no CS2, pode me chamar lá no Instagram, lá com dois pés na porta, que eu vou ajudar você a ficar bom de verdade no CS2 agora, fechou, rapaziada? Me chama no Instagram, o Instagram está aparecendo na tela de vocês aí, corre lá com dois pés na porta, que nós vamos fazer você ficar o bicho, fechou? Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bora! Eu acho que o Fallen também é de boassa mesmo. Eu acho que é mesmo. Por isso que o cara ganhou dois meios, né? Então, cara. E nós aqui nunca nem jogou o Qualify. Nós aqui perdendo a fã do Flux. Não tem um 죽, Henrique. Para quem que é esse? O bugado aí, oh. Toma! Bola! Mata, liga! Mata! In, jungle! Fogo! Toma! Toma HS, Diogo! Peguei fogo. Cado! ���ão! Cavena, cavernas! Tem cavernas, eu acho. Tem um L. Vamos CT! Mano, cavena ou teto, não sei. CT na base mesmo, na base! O que é isso, Sirex? Mano! A C4 aí, mano! Quem que foi esse que ele pegou? O maluco aí... Mas olha o Sirex, muita mira, né? Ele, 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 o outro é ele, o outro é... O que é isso? O negócio é louco! Como que um cara levou o time todo só no CT, mano? Não, não, você não vai pegar e sair igual, não! Ah, por que você tá com essa igualzinha, velho? Fica a Nilba, é isso. Nilbazinho... Avançado com a roça Carroça ainda, tá com a roça dominando Simoca a passagem, simoca a passagem, simoca a passagem Acho que eu escutei Vai ter caverna aí, hein? Abre, 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 mata Bora, abre, abre, abre O cara mire em mim, que é isso? Abre, abre Abre, abre 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 Tem mais um janela Ligação embaixo, ligação embaixo Pô, morreu Olha as costas aí, Hans, deve ter costas Pulo rato, pulo rato, pulo rato Pulo rato tem L L, L Não é Não é Não é Não é Não é Ajuda Ah, SMV Ligação, ligação, ali embaixo, embaixo, na direita Acho, velho Cadê, moleque, cadê meu cover? Não, 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 não Ele tacou um de vida esse cara, mano Mano, o SMV tá no shift desde um minuto e quarenta e oito, que eu tava na tela dele Ah, aí você não vai ganhar, né? Meu Deus Ganha, não, ganha? Ganha Nossa, pega a CC4, velho Ilva Ele tá dando olé em você Corta ele e vai fora, você quer ver? Eu não ia fazer esse nome agora que tu falou Por que o size tá dando senha aí, mano? O que é, SMV? Barulhento você, hein, amigão Miado ele, tá miado Boa Tá ligado, vou bagar jungle aí, mano Galera, vou bagar CT aí, baguei CT Baguei CT, baguei CT, vira Tem liga, tem baguei liga, baguei liga, baguei liga Tem jungle Banga liga, banga liga Jungle comeu, jungle comeu, jungle comeu Nossa, mano Mano, eu virei pra uma vaga Liga, liga aí Péssima, mano Pula a janela, pula a janela Ele vai c... Ele vai CT ainda, velho Eu sei Vai, falando Conheço o cara ruim Ele vai vim voando Oh, oh A sombra Olha ele Olha ele Vai lá, vai lá, vai lá Pode ir, pode ir, pode ir Baga Baga, 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 baga Tem um sombra Sombra, sombra Sombra Vai lá, vai aí Olha o pastilho de dois do Robby, cara Boa Vai ter que passar aí, não Vou pagar Mercado, paguei Mercado A belada, vai Vai lá Vai lá Vai o meu Vai, com o meu É, com o meu Aí, com o meu No que aí Da janela Tem um Tapete Tapete Mas Péssimas Nossa Nada a ver Eu acho, tem costa cegaço velho olha aí mano vem cá me travando velho o cara o que vocês estão fazendo quem que foi Galil 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 Tareba Galil Tareba cara pertença cara boa joga muito comeu vamos sair da frente joga muito joga muito 2 rounds seguido 2 rounds seguido eu fui atirar olha olha só o sirex tem jungle e cabecinha jungle 2 e tem cabecinha também 2 jungle ta preso ai mata o cara mano e tem cabecinha o meu smoke e não vai te ver nunca vai não vai te ver não vai te ver não vai te ver Foi da outra vez. Não, não, não foi. Caralho, dar um pé. Ah, eu chamei, chamei, mei, 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 mei. Burnt, burnt. Ele, ele. Ah, parece que sou do lado da minha mão. Ah, mercado, mercado. Aham. Caralho. Claro, aham. Pala, gente, aí, todo mundo. Caralho, cara. Tô sozinho lá, cara. Ah, o Van do... Ah, o Van do... Ah, meu Deus, velho. Ah, não. Mano. V4, liga aí os três, cara. Não, mata esse, Felipe, boa. Mais um, mais um, Tarela. Oxe, molega. Onde vem da liga aí, mano? 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 Nossa! 3,5, 3,5. Vem que eu tô... Tem, tem B, tem B, ô. Ué, esses caras do meio aqui... Ai, Deus. Esse cara é muito ruim, tem cadeira... Tem flash e meio? Meio, um. Tem rato, tem rato, tem rato. Tem meio, tem rato. Tem meio, tem top mid. Ah, tá no banco, o banco, né? Top mid o último. Tava pra carroça, eu acho. Posso... Um dos dois. Vocês deixam a configuração no CS em qual? Web video. Ah, pessoal. Onde? Onde? Ai, meu filho, é óbvio que eu melhorei. Eu tava com menos de 100 de FPS. Ô, Han. Bora, bora. Pega a coca aqui. Fizão no chave. Olha esse cara. Banguei. Carroça, carroça um, carroça. Banguei meio, banguei meio, banguei meio. Paguei outro meio. É, esse cara aí é um... É o baú, é o baú, é o baú. Ah, passa no L, passa no L. Matou o L, matou o L. Consol, tá no meio, tá no meio, tá no meio desse bloco aqui no meio. No meio da smoke da liga? Aham. Carroquei meio. Ele pode... Ai, não. Acho que errei porra. É só. Ah, tá... Tem que ser as pragas do ar aí pra bangar meio. Nada meio. Tem que ser no smoke. Vai ser no chihadista aí Mano. Bbb,bbbbbbbbbbbb bbbmidibbb. Guau! Isso pôr mano velho YEAH! Carro! Dois peitos! Ou, vão, vão, vão ó vã. Pro cego velho. Dois vã! Dois vã! Dois vã! Em são outras. É né? É ué Eu errei mesmo Eu errei Baguei meio Baguei meio Baguei meio Baguei meio Baguei meio Baguei meio Tem um de lado Tem um de lado Abri Abri mas troquei com o cara Você ta escondido ai nesse bolso O cara tava de lado Era o outro Era o outro Mata as costas Tá não Toma o helmet Um de vida Vira no peito Vira no pé Hans Ah não Já ta confirmado Não Baguei meio Baguei meio Baguei outro meio Tem um cadeira Cadeira Cara a bala ta pegando muito Comeu Comeu Ah velho qual é Poxa meio Eu vou bangar meio Banga meio Baguei meio Baguei meio Vai ser bem isso ai Vai ser bem isso ai Vem pra c****** Passou um Passou dois Passou três Morreu tudo Tá B Tem mais um Tem mais um Aonde Lá na B Lá na B atrás Aerex Que moleque Que moleque Vai O cara O boneco Não freia Ele tá na direitinha aqui Meu Deus Não faz isso Não faz isso Vai assim Não faz isso não Não dá pra ver esse fogo Não dá pra ver cara Ou você que fez o fogo Cara relaxa que eu vou Não tem como ligar mais Não tem como ligar mais Ele vai morrer ai cara Ele vai morrer Ele vai morrer Mas se ele chegar até o Pega a OP Pega a OP É o poder da AUG Vai ser pra isso ai Tem B Tem B Tem B Só B essa p****** Tô certo Tem B Dá um show Tem mais ai Tem mais caverna TG1 Tem só um fazendo barulho Tem até meia ai Subindo liga Meio subindo liga Vai vir janela Eu to mirando passagem L Deve ter palaça mano Deve nem ter Ó smokeou meio Baga meio Baga meio Baga meio Eu to mirando passagem L Boa Baga meio Baga meio Tem meio Baga Banguei 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 uma Pode abrir Tá no meio da smoke No meio da smoke Banguei outra Esse cara já ta Tem Moscou Tem Moscou Tem Moscou Tem Moscou Ah passou L Passou L Como é que tem esses caras p**** Se liga se liga se liga Ai ai L Ou L Ai 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 Mira Bamba hein Tem um L Mirinha ruim Vai pegar nasal tudo agora Vai pro round Vai pro round Não da tempo né Smokou meio Sai smokeou meio Sai smokeou meio Sai smokeou sal Passou bomb Passou de jungle ai Passou de jungle ai Boa Boa Bomb has been planted Deveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Nossa, mas nesse último round eu joguei um futebolzinho, velho, caramba, pô, 4HS lá que parecia que as balas estavam pegando Cara, a gente tá invicto, cara, o nosso team aí tá com intriga